Oi, oi, giros! Como é que vocês estão? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo é um mega haul de verão de compras de cenas que vocês amam. Obviamente, para o verão precisamos de biquinis, portanto, foi a minha primeira compra. Temos este aqui, são os dois da Miss, portanto, este assim com este padrão, tipo enxadrez Buenagiro, depois este, assim, a parte de baixo, comprei no S, ele foi 70, acho eu, se não me engano, e depois comprei também este, que é também no S, ele foi um bocadinho mais caro, acho que foi tipo 78, não tenho a certeza, e pronto, que é um preto, eu quero um biquinito preto, super clássico, super básico, fica bem com tudo. E pronto, é assim, é no S, bem girito, a parte de baixo é exatamente igual. Imaginem, vocês sabem que eu compro um biquinismo há imenso tempo, e tive uma proposta para fazer o trabalho com eles, e tipo, what the fuck, tipo, a florzinha de há 4 anos atrás morreu por dentro, e portanto, basicamente, recebi, recebi este triquini, super, super giro, que não vos consigo bem mostrar como é que é, porque isto é confuso de mostrar assim, mas pronto, é, está assim a parte, tipo, de cima, a parte de baixo é assim, e pronto, fazem aqui uma senha muito gira, atrás parece um biquini, e ele é confuso, mas pronto. E mandaram também mais um biquini, que eu não tenho aqui, porque ele veio para a casa da minha avó, mas posso deixar uma fotografiazinha, e pronto, é isto, são todos no S, como estes foram a oferta, não faço a menor ideia do preço, e é isto, vamos para as próximas compras. Há pessoas que ficam bem com todos os óculos escuros, não é de todo, de todo, o meu caso, mas encontrei estes na ericeira, porque eu queria um que não fica mal de todo, estou a ver, e pronto, tem sim esta cena, tipo, assim, estou sem unhas, não vamos julgar, pá, não faço a menor ideia da marca, comprei na ericeira, e comprei também, estas paeias, porque eu estou usando, compro paeias, e uso, uso, e abuso, e estrago, e pronto, vamos assumir, que são estes, assim, tipo, com este verdinho, e não têm corda em baixo, porque as paeias, quando têm corda em baixo, embora sejam super giras, não sei se é só bem por ser descuidada, e eles levar, tipo, para a terra, e para o mato, mas a corda começa a sair, não é? Estou estranho. Mas pronto, estas não têm, foi-te uma cena boa. Preços, não faço a menor ideia de nada, estes paeias foram no 37, que é o que eu calço, portanto, giro! Eu pareço uma doida, estou super despenteada. Há uma loja que eu amo, que é vintage, bazar, bazar, não sei dizer, que, basicamente, tipo, é uma lojinha de sítios, ou seja, de rua, não é super conhecida, mas há, tipo, em Lisboa, tipo, há na Vila Doeiras, pronto, há vários sítios. Então, minha tia ofereceu-me este topzinho, que é bem fofo, estou a ver, assim, com os calçaditos de ganga, muito giro, muito giro, e, pronto, e atrás tem, assim, esta cenita, e isto é tudo bem único, porque é o que eles têm, no fundo, não é? Depois, tenho este kimono, que eu sei que vocês vão odiar todos, mas eu adoro, portanto, não quero saber da vossa opinião, que é assim, isto dá-me, assim, umas vibes, pá, umas vibes de Jesus Cristo, porque, pá, eu vi uma altura em que eu andava num teatro, tipo, da paróquia, então nós conheciam, assim, estas roupas, às vezes, tipo, o que é que eu vou fazer de passagens da Bíblia? Ninguém quer saber, mas, pronto, pá, eu roubei deste material, que era lindo, então, pronto, dá-me vibes de Jesus, não sei. E, pronto, é isto, tem estas cruzinhas, e é isto, pá, isto é fixe, estou a ver, no verão, quando não está frio para um casaco, mas não está calor para estarem sem um casaco, querem só ir, tipo, jantar à noite, já, kimonos são fixe, eu amo kimonos. Há, vemos, também, esta saita, que eu amo, pá, de uma vez, esta cor, malta, maravilhosa, linda, tudo neste mundo, depois tem, assim, este padrão, com estas floresitas, depois também tem um verde, pronto, é assim, a saia comprida, e que é em midi, linda, linda, maravilhosa, eu amo, pá, não sei, é tudo, tudo. Se vocês virem, alguma vez, aqui, a etiqueta da Búzá Salta Itá, é porque ela é na Quintal, porque, pronto, vou estriar hoje, e para gravar o vídeo não me lembrei de tirar a etiqueta. Basicamente, isto é, uma, que eu te aluno, que é, assim, confuso de mostrar, mas, pronto, é, assim, amarelo torrado, com molinhas, tem, assim, umas vengas bastante fofas, pois é, assim, todo largo, tipo, eu caio só dentro de uma perna, mas, pronto, depois tem aqui uma fita, que faz com que eu já não fique a nadar aqui dentro. pá, não sei, mas eu acho que isto é vibes, tipo, para uma família, e eu adoro essa loja, e adoro o macacão, portanto, aprovadíssimo. Todos temos aquela cadeira no nosso quarto, onde a roupa fica, na transição entre nós a usarmos, e ir para lavar, ok? Pronto, não sou só eu, então, era lá que esta roupa estava, portanto, não vamos ajudar o facto de estar toda amarrotada. Dos Ninos da Linha, que é uma loja que há na Vila Boeiras, que eu também adoro, temos esta bolsita, estou a ver o padrão? Ah, boa da gira! Isto também, ups, também é tudo também único, e é muito gira, é toda uma vibe, e depois temos também este vestido, que foi o que eu usei no aniversário, do meu queridíssimo namorado, que é super giro, que também tem assim, este padrãozinho, muito bonito, eu estava-me tipo a arrastar pelos pés, parecia um vélo de noiva, portanto, tive claramente-me lá a fazer uma bainha, só que esqueci-me que ele tem uma racha, então, vamos só visualizar aqui uma cena. Estou a ver, isto é tipo a cintura, a racha, vem até aqui, portanto, se vem o ventinho, vê-se tudo, e quando eu digo tudo, é tudo, portanto, tenho que usar ou com o alfinete, com o alfinete, enquanto anda a fase de transição, até para a costureira, só que ele é tão giro, que não o quer mandar para a costureira, mas pronto, ele é sim midi, tem também o decotezinho em V, tem sim estas vanguinhas, toda uma vibe, e depois, lembram-se quando eu vos disse, malta, porque eu quero um daqueles sacos de praia cenas, eu preciso de um, não sei o que, não sei o que mais, não vejam lá nenhum. Bem, eu digo isto no story, de repente tem 4 ou 5, porquê? Porque um comprei, paguei por ele, ah, preços, não sei, mas foi tipo tudo entre 20, 30, 40, entre a bluser vestido, não lembro mesmo, mas basicamente, todos estes sacos que eu via, giros, só via tipo a 50, 60, 40 euros, com sorte, pá, imaginem, eram giros, mas não eram giros, estão a perceber, e comprei este, também, nos minhos da linha, limpo, perfeito, maravilhoso, é assim beige, e branco, e, agora tenho um padrão, eu só uso coisas tipo, quer dizer, eu estou a dizer isto só a mostrar coisas como padrão, não é? Porque, se vocês forem ver o meu outro, volto a mostrar coisas básicas, portanto, neste tu, aí para as coisas não básicas, isto é todo um pensamento, eu vou saber que foi tipo 20, por isso era o que eu estava a dizer, tipo, é muito mais giros do que os mais caros, e é muito mais giro, isto foi confuso, foi, é o que é. Agora, como não poderia deixar de ser, vamos passar para o meu maior poço de dinheiro, porque se eu não tivesse gasto todo o dinheiro que já gastei nas horas, já tinha comprado uma casa, mas pronto, sem arrepender, vamos lá começar, temos esta camisa, muito gira, básica, porque toda a gente tem, mas eu sou básica, e não quero saber, porque é gira, e fica bem com tudo, portanto, verdinha, tem estes botões super fofos, pronto, comprei no S, e foi 23€, estou a ver estas porcarias, isto é a tralha que eu tenho de guardar, para vos dizer o preço destas minhas de meus vídeos, pois a mim diz que eu sou acumuladora, tipo, não é, eu sou só pseudo youtuber, ok, isto já está, vamos agora passar para uns calções, porque é assim, eu não gosto de calções curtos, e eu já considero estes curtos, portanto, eu preciso de calções compridos, mas não havia de ganga, portanto, comprei estes pretos, que são curtos, não só, mas são mais que aquilo que eu gostaria, porque eu quero calções mesmo à velha, sabe, tipo, hum, pronto, mas comprei estes pretos, super básicos, para causa de um efeito fofo, fazem assim, uma cinturinha bem bonitita, e são estes que comprei no 34, porque tentativas de ficarem grandes, não é verdade, foram 26 euros, bastante índios, bastante confortáveis, por acaso, não são assim tão confortáveis, são calções de ganga, mas pá, ficam bem com tudo, são pretos, top chucha, vir aqui à minha cabula, consultar os preços, não é verdade, temos este vestido a seguir, que a minha mãe olhou e disse, pois for, vai, vais parecer um semáforo, lado positivo, nunca vou ser atropelada, imaginei, era o que eu estava a dizer, eu só uso roupas extremamente, brancas e beige, e portanto, ter umas pecinhas com cor é bom, não é, é tão giro, e pronto, este é tipo super largo, super simples e cenas, fica mesmo bem, é pá, e aquela cena que é, ponho, vou para a praia, maravilhoso, pronto, comprei no XS, ele é bem grande, eu não lembro quanto é que ele foi, mas foi tipo 30 euros, pá, as pessoas espertas, vão às compras, às araquites, porque também é super giro, e mais barato, portanto, comprei este top, que é mesmo fofinho, é uma durável, tem-se este padrãozinho, pá, padrão de criança, não é, foi 13 euros, maravilhoso, comprei no 1314, pá, e não sei, acho que é giro, é fofinho, foi uma boa compra, comprei também um top, que entretanto, está para levar, mas que é assim, aqueles com o top, decote de halter, que é tipo assim, aqui tipo, justinho, aqui, não sei, comprei em preto, foi pá, uns 13 euros, ao 14, não sei, mas, é super giro, porque é bem giro, é básico, fica bem contudo, temos também, este vestido, que eu estou, pá, eu vivo dentro deste vestido, eu só uso praticamente, que é assim, lindo e maravilhoso, aqui tem esta, cándida, felástico de cenas, as mantinhas, tem esta coisinha, ela é linda, é comprida, mil e cenas, aqui tem mais um, mais um folhito, como vocês podem ver, portão, olhar, é bege, com bolinhas pretas, comprei no S, porque não havia XS, e está-me grande, foi 40 euros, pá, ele tem este problema, que é assim, se fosse o XS, parte dele ficava resolvido, mas tipo, até as alças são muito compridas, só o tempo, de eu mandar para a costureira, é tempo em que eu não o posso usar, eu não consigo ficar, tipo, duas semanas sem usar, a existir, nem pensar, portanto, vamos, vamos aprender a viver, com as dificuldades, socorro, as minhas dificuldades, são vestido, ter as alças grandes, eu vivo, pá, eu estou muito mal da cabecinha, e uma vez que é fácil imaginar todo o dinheiro, que está aqui metido ao barulho, eu parei de ir às compras, fui só às salas, e mesmo nos saldos, contive-me bastante, portanto, comprei esta bolzinha, no corte inglês, tem aqui este detalhe super fofo, o padrão é tipo, assim, estão a ver, também tem as mangas com cenas a acontecer, tem aqui uma ceninha também atrás, super gira, comprei no S, acho eu, não consigo ver, ela era 25 ou 30, comprei a 20, e até tem esta ceninha aqui, que dá tipo a apertar, embora eu não goste de usar, prefiro assim mais, mais larga, mais confortável, também é uma opção, depois comprei este top, este robe, que tem assim, estão a ver, estes tipo, bocados de sida a sair, que parece que é defeito, mas não, é mesmo assim, e depois tem esta, estão a ver, renda, cenas muito fofas a acontecer, pá, a próxima vez eu estou a perceber a pancada, que eu tenho em pijamas, tipo, porque eu não gastava o meu dinheiro todo em pijamas, aqui também tem esta rindinha, muito fofa, muito fofa, ele é todo branquinho, eu queria um robe assim, bem básico, porque eu não tinha tipo nenhum robe, quer dizer, eu tinha, eu dei à minha mãe, mas não tinha nenhum meu, portanto, pronto, foi a vez da minha mãe mudar o a mim, não sei se é que eu queria chegar com isto, mas pronto, é leve, é fixe, é no S, ele é da, não julgue a minha ignorância, por favor, não sei dizer, ênfase, ênfase, ai, ai, é desta loja, muito giro, ele é de tipo 60, acho eu, ou 70, por aí, comprei a 35, portanto, bastante bom, e depois, malta, eu comprei o casaco de velhota, comprei o casaco de velhota, lindo e maravilhoso, que imaginem, ele é tipo blazer, mas, não, porque tem esta cena, mas no fundo, não tem nada a ver com blazer, pá, isto é um casaco da vó, estou a ver, perfeito, tem boas de cores, tem tipo laranja, roxo, sei lá, asberto, castanho, preto, branco, tem tudo, tem tudo, mas é tudo nesta vida também, ele está-me grande, tipo, as mangas dão-me por aqui, eu não sei o que é, só que, ele é o S, e o XS, eu estava comendo, tipo, com camisolas de malha e cenas, porque isto é, obviamente, casaco de inverno, que não fosse assim tão confortável, por isso é que eu uso o S, e pronto, ele foi, estava a 60, comprei 25, grande a compra, ainda trazem um botãozinho, malta, que férsia, e pronto, foi isto, eu espero imenso, imenso que vocês tenham gostado, pronto, porque, enfim, não é, muitos beijinhos, e até ao próximo vídeo, e entretanto, pronto, apresento-te o estado do meu quarto, depois de gravar o uso.